E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a 60 Seconds, um jogo muito legal Onde você tem 60 segundos pra pegar tudo que você tem na sua casa e se enfiar no bunker e sobreviver Galera que tá gostando de Mr. Prepper, talvez curta, o jogo ele tem um tom bastante cômico de simulação, vai ser da hora, bora lá gente Eu não sei jogar muito o jogo, já vou dizer, então a chance de eu morrer é muito alta, cara Porém, as tragédias também são cômicas, né? Então vamos ficar aí e vamos se divertir um pouco, beleza? Vamos lá, cara, temos 60 segundos Primeira coisa que eu tenho que fazer, ver onde é que tá... Tá... Onde é que tá o rádio? Ixi, mano, já deu, já deu, já deu, já deu Pega a mochila aqui, ó Não! Pega aí Olha, a mochila, máscara A arma Beleza, a mulher, vem Ótimo Time, vem cá Pega isso aqui Bora, 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 bora Pega a minha filha gorda Vai, ai, 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 ai Vem cá Bom, as crianças já estão aqui, agora a gente precisa de comida A gente precisa de várias coisas, na verdade Vem cá Pega o rádio Pega a água Pega a água Ó o mapa aqui, ó Tem que pegar o mapa, velho Pega o mapa. Mano, por que eu peguei um cadeado, cara? Não sei. Oxe, mano. Não vai dar tempo. Caralho, mano. Não vai ter tempo. Tá, a gente tá totalmente sem comida, cara. Mas vamos lá. A gente é uma família unida e não vamos desistir. Vamos todos... Eu não peguei remédio, cara. Puta que pariu, mano. Não peguei nada, velho. A gente tá fudido, velho. Vamos lá. Peguei um cadeado, cara. Chegamos no abrigo um segundo antes da explosão. Foi por um tris. Desde que estivemos juntos, não vamos ficar... Vamos ficar bem aqui embaixo. Não dizem que sopa enlatada é a base de uma dieta saudável. A gente tinha trazido alguns recursos já pra cá. Água. Veneno e só, cara. Bem, tem veneno, né, cara? Então, se sofrer, a gente não vai, velho. Caralho, a gente não tem comida, mano. Fodeu. Temos que poupar uma boca aí, velho. Pelo jeito, né? Temos água, mas... A galera dura mais tempo sem comida. Então, não é tão mal assim, tá? Vamos lá. A gente não vai fazer nada no primeiro dia. Vixe Maria, mano. Vamos torcer que a gente encontre comida aí nos primeiros dias de scouting, né? É tão difícil assim se preocupar levando em conta a situação atual. Tá, vamos lá. Não tem nenhuma novidade por enquanto. Eu não vou dar comida pra eles. Só eu vou dar em 5 em 5 dias, beleza? Comida pra eles. A gente tem que se preparar pra um scout de amanhã. Vamos se preparar. E deu no rádio que o exército vai lançar mantimentos por via aérea. Até que, enfim, depois de pegar tantos impostos, merecemos algumas coisas de mantimentos. Senão, vamos sair pra pegá-los? Bora? Acho que vai dar merda, mas vamos fazer o quê, né, cara? A gente tem que arriscar, velho. Não tem muita comida, mano? Opa, aparentemente deu, hein, cara? Vixe, acho que deu bom, né? Durante a expedição, nossa máscara de gás ficou um pouco danificada. Tomar nota. Sair do caminho da caixa de mantimentos quando ela estiver caindo do céu. A caixa de mantimentos não era grande. Mas seu conteúdo também vai nos ajudar. Ficamos contente ao ver algumas garrafas de água e comida enlatada. A gente pegou duas águas e duas coisas. Perdemos a máscara, mas acho que a gente consegue consertar ela, se eu não me engano. Dia 3, a gente não vai comer nada. Chegou a hora de escolher quem vai ver o que restou da cidade. Vamos escolher... Nosso filhão! Vai lá, filhão! Time! E acho que ele vai pegar radiação, né, cara? Porque não tem máscara. Fazer o quê, né, velho? Vai lá, time. Vai lá, velho. Você consegue, mano. É... Tá, dia 4. Vamos beber água e comer agora. Cara, eu esqueci de alimentar o time antes dele sair, velho. Puta que pariu. Eu não torci aqui em volta, né, mano? Ai, ai. Esqueci de dar comida pra ele, velho. Ele foi lá com fome, velho. Será que ele vai sobreviver? Não sei, meu irmão. Era pra ter dado comida pra ele, velho. Tá. O que foi aquilo? Um rato? Ratos geralmente são menores do que gato. E mesmo assim, dois rabos. Temos que nos proteger desses... É... Nos proteger daqueles malditas coisas. Vamos usar arma, né? Fazer o quê? Não tem machado. Machado é mó útil, cara. Pá! O que será que deu? O que deu é que a gente quebrou a arma, velho. Porra! É... Nossas latas estão seguras. Azar no mutante peludo. Parece que ainda estamos no topo da cadeia alimentar. Bem, mas a arma quebrou. Tá. Dia 6. A gente não vai comer ainda. É só no dia 8. Beleza. Opa! Esse lenço todo está ficando chato. Somos uma família feliz. E por isso mesmo, não temos muito o que falar. Uns aos outros. Será que não podemos trazer nada a respeito? Vamos usar a rádio. Meu Deus, cara. Será que vai voltar o nosso filho, mano? Ainda bem que trouxemos o rádio. Podemos ouvir um pouco de música. Eles ainda tocam música lá fora. Tá dia 7. Não vamos tomar a comer nada. Estranho. O abrigo está sacudindo inteiro. De dois em dois minutos. E parece que está ficando mais forte. Está começando de novo. E muito pior. É um terremoto? Segure-se! Por que eu ia usar o rádio, cara? Não. Não vou me segurar no rádio, maluco. Só não segurar, né, cara? Fazer o quê? Ixi, estão batendo na porta, mano. Quem é, mano? Porra é essa? Caralho, quebrou o rádio. Vixe, mano. Era para mim segurar o rádio no terremoto, velho. Puta que pariu, velho. Meu. Tá. Vamos alimentar a galera aí agora. E dar água para eles. Tá. Não foi... Hoje foi o dia dos visitantes estranhos. Um deles apareceu intimando a som de galope batendo duas pedras uma contra a outra. Enquanto seu companheiro fingia calvagar o cavalo. Disseram que estavam procurando um cálice sagrado. Mas que perderam na terra de ninguém. Pediram permissão para dar uma olhada no nosso mapa para se localizar. Ah, vai. Pode ser. Pode ser. Para que eles não fiquem com o mapa, velho. Tá. Nosso filho voltou. Aê, filhão. Porra. Trouxe um machado, velho. Trouxe um boy scout também. Ele tá vivo, mano. Caralho, meu irmão. Eles eram calamentos loucos, mas inofensivos. Então, atendemos ao seu pedido. E valeu a pena. Eles se mostraram muito generosos. Nos deram um machado. Afirmaram que era um machado de guerra mágico. Beleza. O time encontrou alguma coisa. Ele encontrou um jogo de xadrez. Mano, vai se fuder, time. Vai se fuder. Você ficou nove dias lá fora. Você não trouxe água. Não trouxe comida. E você trouxe um jogo de damas, velho. Porra, meu irmão. Vamos dar comida para ele, hein. Caralho, meu irmão. Cacete. Quem que nós vamos mandar lá para fora? Manda a filha gorda agora, né, cara. Ela é gorda, então ela vai trazer comida, né. Não é possível, né, cara. Gordo só pensa em comida, velho. Ué, não mandei ela lá fora? Quando atiramos no telefonema, percebemos claramente um alívio por parte de quem chamava. Eles se apresentavam como sobreviventes de uma cidade próxima de Gryll Valley. Começamos a trocar informação quando a chamada foi cortada. Algo de errado deve ter acontecido do lado deles. Esperamos que eles retornem. Como é que é? Melodymy voltando da superfície para o abrigo. Nos encheu de felicidade. Tá aí, ei. Não trouxe nada, velho. Ô, porra. Como é que tá aí? Com fome? Cansado? Tá de boas, tá de boas, tá de boas. Só comida no dia 12 aí agora. Tá? Vamos nos preparar para a expedição. Ótimo. Ah, abre 9 novelhas de verdade e veio um grito atrás da porta. Não estávamos certos de quem poderia estar representando a liberdade. Mas podemos ouvir que era um grupo de pessoas, provavelmente armadas. Qualquer um que se apresente dessa maneira, provavelmente está planejando matar alguém em toda a liberdade. Devemos abrir? Não. 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 Não vamos abrir essa porra aí, velho. Vem fodendo, velho. Ficamos em silêncio até que o grupo que estava do outro lado da porta fosse embora. Eles não apareceram mais. Não apareceram mais. Então achamos que é a melhor coisa a fazer. Tomar que eles não voltem com mais gente. Tá. Acho que dá para ficar um dia sem comer ainda. Ele está com muita fome e cansado, mas ele sobrevive, tá? So, let's go! Vamos mandar a fia gorda. Dessa vez a gente vai alimentar ela, cara. Come aí, minha. E você vai levar a maleta. E vai levar... Ah, máscara. Não temos máscara. Fixe Maria, mano. Vai levar um machado, I guess. Um mapa? Eu não sei, velho. Leva o mapa. Vamos se localizar melhor aí. Eu não sei. Você vai mandar uma máscara para ele, mas não temos máscara. Tá. Vamos lá. Precisa dar comida para o pessoal hoje. Mano, a gente está sem comida, cara. Fodeu, meu irmão. A gente vai dar comida agora só no dia... Sei lá, velho. Que dia que a gente vai dar comida. Não temos o rádio que quebrou. Fodeu. Se tem alguém que pode anunciar essa situação, é o governo. Mas não tem como contactá-los porque não temos rádio. Da nossa, mano. Onde tu tem remoto? Tá, tá todo mundo ok. Não vamos dar comida. Passou um tempo e não sabemos o que está acontecendo. Ei, eu vou continuar não sabendo. Porque o rádio quebrou. O rádio é a ferramenta mais útil desse jogo. Sem ele é muito difícil de zerar o jogo, tá? Mas vamos... Vamos ver o que vai dar, né, cara? Dia 14. Não vamos dar comida de volta. As coisas mais bobas podem virar uma discussão. E a falta de espaço não ajuda. Estávamos conversando tranquilamente. De repente começamos a brigar. Tomara que a gente consiga segurar isso. É... Não sei, não sei. Sede, sede. Cansaço, sede. A briga passou, mas por quanto tempo? É... Vamos lá. Não vamos dar comida para eles hoje. De volta. Acordamos hoje com uma sensação estranha. Era como se alguém ou algo estivesse nos observando. Se tem alguma outra criatura no abrigo, é hora de mostrar quem manda aqui. Pega um machado, meu amigo. O que vai dar, cara? Não sei. Vamos ver o que era. Seja o que for, você está morto agora. É a morte da Silva. Talvez haja mais deles escondidos nesse maldito buraquinho. Mano, o que que era? Eu não sei, velho. Hora de racionar. Vamos lá. A gente vai dar água para eles e vai dar comida amanhã só, tá? Porque não temos muita comida, a gente tem que aguentar mais, velho. Jamais esperávamos ver um bando de gente vestida de verde na nossa porta. Dizem que, dizendo que roubam de ricos para dar para os pobres. Mas foi exatamente o que aconteceu. É, devemos deixar essas figuras entrar? Pode ser divertido. Não, cara. Não, cara. Mano, a gente já está na merda, né, cara? Vamos arriscar. A gente já está na merda. Sem rádio, não precisa arriscar, né, cara? Ver o que vai dar. Nada de mal vai vir se a gente ficar só aqui. Tá, a gorda trouxe comida. A nossa teoria está certa, né, cara? Tá. Esses Merriman não estavam nada contentes. Eles disseram que nós éramos ricos e que deveríamos compartilhar. Eu sabia que acontecia essa porra. O que temos que... Compartilhar o que temos com os outros 99 da Terra. Tá, eles pegaram a damas e o gravador, é isso? Não sei, cara. Que bosta. Mas não pegaram comida, pelo menos, né? Ela trouxe uma comida só e água. É, velho. Fodeu. E a gente perdeu a maleta. Puts, mano. Acontece, né? Eu não vou ler tudo, cara, porque senão o jogo vai ficar muito comprido, tá? Você está bem, mulher? Com fome. Vai continuar com fome, filho. Não posso fazer nada. Beleza? Na verdade, hoje é dia de dar comida para eles, porque ontem eles não comiam, né? Só que eles não vão tomar água, não. Ela pode tomar água, porque ela veio agora, tá? Preparar para a expedição? Sim, com certeza. O comerçante é desmeselado com uma mochila tão surrada quanto ele nos ombros nos fez uma visita. Ele nos propôs um negócio. Por uma hora de sopa, ele nos daria a mochila com tudo que tinha dentro, cara. Não vai ter nada nessa mochila, mas a gente está desesperado e a gente tem que dar, cara. Então vamos dar um mantimento para ele aí e ver se ele dá alguma coisa em troca, velho. Meu Deus, tem um gato aqui dentro, cara. Fodeu, meu irmão. Assim que o comerçante foi embora, a mochila começou a sacudir com força e a soltar gritos infernais, afavorados. Colamos as costas na parede. Quando a fera, enfim, escapou, era apenas um gato. Apenas um gato irritado. Não, meu amigo. Gatos não são criaturas confiáveis no apocalipse. O Freire nos lançou um olhar ameaçador e foi de sentar em um canto para se lamber. A coleira dele dizia Charikov. Será que era o nome dele? Charikov. Tá, acho que eles têm que tomar água, né? Para que eles não estão desidratados, não. Então não vamos dar água para eles, não. Tem comida, né? Porque não temos comida. Vamos mandar a mulher agora lá para fora. Não temos maleta mais, né, cara? Leva a máscara, pelo menos. Só isso, fia. Meu Deus, mano. A gente está muito na merda, mano. Esse gato vai dar merda, né? Aqui dentro. Certeza, cara. Tamanho do gato. É bem grande, né? Pensamos que acabou comida. Tá, não deu nada, pelo menos, né? Tá, dá para comer? Com sede, cansaço. Tá de boas, não precisa comer, não. É só quando eles ficam desidratados. Não... Se tem alguém que pode nos tirar dessa situação, é o governo, mas não tem como usar. Esse aqui é evento para a gente usar o rádio, mas não temos o rádio, cara. Eu acho que a gente vai morrer aqui, porque não temos... Dá para sobreviver sem o rádio, mas é difícil. Vamos ficar clicando num gatinho. Mano, eu não gosto desse gato aí, não, velho. Eu quase gato na vida real, mas esse gato está estranho. O que precisamos fazer agora é estar atento no rádio. É, mas não tem rádio, meu, meu. Tá. Vamos lá ver o que deu aí. Desidratado, com fome. Vamos dar comida para a mulher, para a gordinha aí. Na verdade, é a única comida que tem. Acabou agora, velho. Vamos lá, né? Nosso mantimento está acabando. Nosso moral está baixo. Parece que há um pequeno grupo de sobreviventes perto de nós. Quase todos idosos que vivem no asilo. Não deve ser difícil. Pegar emprestado alguns mantimentos. Emprestado. Eles são velhos. Nós precisamos dos mantimentos, certo? Sim. É, temos que fazer isso para sobreviver, mano. Foda-se os velhos. Caralho, mano. A gente matou os velhos, cara. Olha essa porra, velho. Certeza que a gente matou os velhos. Nós fomos, pegamos o que precisamos e voltamos. Sabemos que aquele grupo vai ficar bem. Provavelmente, sim. Com certeza. Pegaram remédio. Porra, mano. Isso não ajuda em nada, né, velho? Fodeu, meu amigo. Vai todo mundo morrer da fome aqui. Tem uma mulher armada e perigosa lá fora. Infelizmente, sem munição. Diz que caça feras selvagens na terra de ninguém. Está a pista de uma aranha mutante gigante. Estão certos que ela perdeu o juízo. O que poderia fazer com essa aranha? Colocar uma coleira nela? A mulher prometeu o quê? Se ajudassem, ela retribuiria um favor no futuro. Bora, vamos dar munição. A gente não tem arma mesmo. Foda-se. Não dá para comer o gato, não, velho. Acordamos, porque estamos curiosos sobre o que ela vai fazer com aquela aranha assim que pegar. É isso aí, cara. A galera está com sede? Não. Está de boas. Mas vamos dar água aqui para ele, porque eu quero que esse cara fique bem. Sharekoff acabou de entrar para a família. Então temos que ficar de olho nele. E acredite se quiser, mas hoje notamos outra coisa na coleira dele. Parece uma placa de metal com o endereço escrito. E não é longe daqui. Será que devemos ir até lá? Vamos, velho. Não tem o que perder. A gente está no pé na cova. Temos que tentar tudo o que é possível, velho. Tá. Voltou a mulher. Não trouxe comida. Porra, mano. Vai todo mundo morrer. Levamos o seu amigo peludo para dar uma volta na terra de ninguém e logo topamos com dois homens e sobretudo. Chapéu de feltro e óculos escuros. Eles arranjeram os dentes ao ver o gato e disseram que estavam à procura dele. Parece que ele era do avô dos dois. Que eu adoro de paixão. Antes que pudéssemos abrir a boca, eles pegaram o Sharekoff. Mas agradeceram e foram embora. O gato não pareceu se importar. Então, talvez tenha sido melhor. A Dolores voltou e ela trouxe água, cara. Mano, a gente vai morrer. Ela trouxe uma lanterna. Mano, a gente vai morrer. Cara. A gente vai morrer. Só isso, tá ligado? Sede. Sede. Fadiga. Fome. Cansado. Sede. Vamos lá, né, velho. Eu vou dar água para eles aí. Porque foda-se. A gente vai morrer mesmo, eu acho. Então, vamos tomar água, pelo menos. Aparentemente, o Ted pode ir lá fora amanhã. É o único que pode, velho. Que droga, né, velho. Ted. A gente levou muito azar. Já fez duas expedições e não trouxeram comida. Geralmente trazem, né, velho. Então, simplesmente deu azar, cara. Pra caralho, meu irmão. A gente pode mandar... Ah, mano, a filha gorda trouxe comida. Não trouxe? Ah, mano. Vamos lá, né, velho. Ela tá bem? Tá bem, cara. Porque o que parece é que... Mas tá bem, velho. É... Vamos mandar a filha aí, gorda. Manda... Manda a máscara. E só vai, fia. Sucesso. Traz comida pra nós aí. Não come tudo. Meu, o gato voltou, cara. Que porra é essa, meu irmão? Que porra é essa? Para nossa surpresa, encontramos o Sherekov de volta em nossa briga esta manhã. Não sabemos bem o porquê ou como ele voltou. Será que gosta do jeito que eu tratamos? Do carinho? Do otimismo? Ou só das nossas latas de sopa? Só o tempo girar. Que lata de sopa, velho? Eu também dei lata de sopa, velho. Estão bem? Inanição, fome, fome. É, vai morrer amanhã primeiro, velho. O time viu seu... Seu velho telescópio em uma pia de escombros do outro lado da rua. Ele ficou feliz em poder observar as estrelas outra vez. Afinal, o céu noturno é uma das poucas coisas que continua igual. Devemos deixar o time ficar e observar o céu? Claro, velho. Fica lá, time. Fica lá. Uma boca a menos pra alimentar aqui dentro. Não vai voltar esse guri, cara. Mano, o guri voltou, velho. Vai se fuder, meu irmão. O time voltou pela manhã. Estava cansado, mas feliz. Ele ter visto uma espaçonave passar e com uma bandeira americana. Será verdade? Ele deve estar inventando. Hora de crescer, time. Não tem o que fazer, né, galera? Mano, olha a cara da Dolores, velho. Sede na missão, doença, fadiga. Tá legal. Vamos dar água pra eles dois aqui. Não tem o que fazer com a Dolores não vai dar nem água pra ela. Porque, mano, ela não vai sobreviver ao próximo dia. O gato tá aí de volta, mano. Morreu a Dolores. E o Cherykov tá aí. Só vendo os restos mortais nossos, né? Dolores resistiu à fome até onde pôde, mas chega uma hora que você precisa comer. No fim, ela não aguentou. Vamos lá. Não tem o que fazer, cara. A curiosidade quase matou o gato. Cherykov descobriu um fio solto no teto e o puxou para fora. Gesso e pedaço de teto caíram em nossa mesa, junto com uma grande bola de pelo aos berros. De onde saiu isso? Ninguém se lembra de ter visto antes. O gato pode ficar irritado se tentarmos tirar o fio dele. Então é melhor deixar estar... Ou será que devemos examinar o fio? Bora, mano. A gente não tem o que perder, cara. Já falei. A gente tá... Os dias contados aqui. Opa! Comida! Boa! Seguimos o fio até fora e encontramos uma van meio queimada, com dois ormes surpresos dentro. É... Cercados por um monte de luzes piscantes. Parece usar tecnologia de ponta. Será que colocaram uma escuta em nosso abrigo? A desculpa esfarrapada de que... Estava fazendo um piquenique e não nos convenceu. Até... Até o time sabe que não dá pra fazer piqueniques aqui. E a van não tem rodas. Que porra é essa, cara? Pode parecer esparanólico, mas parece que alguém nos seguiu. Vamos esperar pra ver o que acontece. O governo está lançando mantimento para as supermigas na região. Eles são fáceis de localizar, pois tem sinalizadores, mas a maioria caiu em locais difíceis de acesso. Mesmo assim, muitos já foram saqueados. Como pode? Achamos comida. Uma das caixas se destruiu em pleno ar e agora está chovendo sopa. Por sorte, algumas latas resistiram à queda. Tá, encontramos... Caralho, encontramos um rádio, velho! A esperança! Uh! Tá, cara. Ups, mano. Derroubei meu fone, velho. Cacete, meu irmão. Mano, eu fiquei sem som do jogo. Caralho, mano. Eu fiquei sem som. Bugou o jogo aqui, velho. Beleza. Consertei o negócio aqui. Ah, vamos lá. Vamos lá. Como é que está aí a galera? Inanição, fome, inanição. É, preciso de comida. Todos. E água. Na verdade, eles não estão com sede, tá ligado? Mas a gente pode dar água para eles, porque a gente tem bastante água. Beleza? O Teddy ainda pode ir lá para fora. Ótimo. Os agentes que estavam nos esperando agora estão na porta e querem se explicar. Devemos ouvir? Velho, só vamos, cara. Tem a ver com o gato. Certeza. A impressão minha é que o gato está emagrecendo também. A impressão minha é que está sumindo uma sopa. Puta que pariu. Velho, o time não está muito legal não, cara. Acho que já era, hein, meu amigo. Eles nos mostraram a identificação muito rapidamente e disseram que estavam em uma missão confidencial do governo. A escuta não era para não especiar, mas sim o gato. Ele suspeita que ele seja um agente russo. Estão dispostos a nos deixar entrar na base de vida secreta deles se nos ajudarmos em algumas missões super secretas deles. Eles garantem que voltariam a entrar em contato com nós com mais detalhes. Ai, mano. Vamos dar comida aqui para o time, porque ele vai morrer, cara. Fome, fome. Mano, não vamos dar nada para ninguém, na real. Vamos dar só para ele aqui, ó. Porque ele vai lá fora, beleza? E que Deus nos ajude, mano. Só vamos, velho. O time vai morrer. Vai ficar só a Jane em um bunker, com certeza. Olha esse gato aqui olhando para o P.A. morrendo, velho. Que macabro. Meu pai amado. Vamos dar comida para a Mary Jane aqui? Mary Jane. Porque ela precisa estar firme e forte aí para ir para a próxima expedição, né? Vou ver aqui embaixo não é nada fácil. Tomara que a situação é melhor logo, beleza? É, time. Eu não devia ter ficado lá fora vendo as estrelas. I think. Estamos dando-nos melhor para manter a calma. A situação que estamos sendo normal, tá? Em um dos seus surtos de loucura, às três da manhã da noite passada, Cherikov bateu com a cara na parede, fazendo o tijolo solto cair. Atrás ele vira uma caixa de charuto com munição dentro. Obrigado para quem deixou isso aí. Vamos lá, cara. Eu não vou dar comida para ela, não. Não, ela não precisa de comida, não. Na verdade, ela precisa, cara. Porque eu preciso que ela fique boa e... Para a próxima expedição, velho. Um grupo de médicos bateu a porta e pediu alguns mandimentos. Cara, que legal. Vamos dar água para eles. A gente tem água sobrando. Será que eles vão curar o time? Não sei. Deram um remédio para o time, cara. Ótimo, a gente tem um remédio. Tá? Ó, galera. A câmera está aqui. Tem remédio agora para ele. Será que a gente deve dar, mano? Sei lá, uma boca menos para alimentar, né, cara? A gente precisa comer algo agora. Vai, né, cara? Vai, time. Vai, 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 vai. Que barulho é esse vindo das paredes? Estamos ficando loucos. Tem alguma coisa arrasteando pelos dutos de ventilação. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, infelizmente. Caralho, a gente sobrevendia para caralho, né? Mano, o que aconteceu, mano? Loucura. O cara ficou doido, o time. Tá que pariu, mano. Então, não é meio estranho que o time esteja usando uma lata de sopa na cabeça, fingindo que é um capacete? É só uma brincadeira inocente, não é? É só uma brincadeira inocente, meu amigo. Meridemis. Meridemis. Fome Sabemos, o governo continua firme e forte Estão vindo pra não salvar Não deram o dia certo na transmissão Mas temos certeza que Temos certeza que Vamos deixar, não vou deixar esperando muito tempo Beleza, então Hora de racionar os mantimentos Cara, dá pra dar comida? Ah, sede, cansaço, fadiga Não, não precisa O time até que tá com fome, cara Mas ele não tá aí na missão, então tá de boa Só quando tá aí na missão, a gente vai dar comida O acampamento de bandidos Nas redondezas está Causando muitos problemas Não são só eles Não só Eles estão armados, mas são perigosos Cruéis e cidentes de sangue Como também são barulhantes mal educados Vamos usar a arma, velho É o que tem, né, cara Temos que usar antes de todo mundo morrer Quebrou a arma, foda-se, meu irmão Ganhamos a batalha, aqueles bandidos Não eram paz pra nós Nós os puxamos no acampamento Estamos exaustos, mas vale a pena Cansaço desidratado Tá, cara Eu acho que o time vai morrer Ele já tá louco Então vamos ignorar ele Nem tem comida pra ele, inclusive Opa, trouxe comida Boa Catarina na missão, velho Desidratação, fome Ele aguenta mais uns dias aí Mano, eu vou deixar o time morrer, eu acho, cara Não tem o que fazer, porra Tá, encontramos comida Água, remédio Boa, cara Apesar que eu queria mais comida E a gente perdeu a máscara Acontece Tá Vamos dar comida pro Ted Que ele tá muito cansado A guria tá cansada Vamos dar água aqui pro time Mas eu não vou dar comida pra ele não, beleza? E bora Quem... Usando equipamento de alta tecnologia Que envolve copos de papel E vários metros de cabo Os agentes secretos telefonaram Para nos dar a próxima missão Tá secreto Que com certeza vai nos levar Para o Banque Vito em breve Eles querem Que a gente faça uma expedição Com sucesso E anote o que vimos No rádio Mano, vamos mandar o time Que já tá com o pé na cova, né, cara? Só vai, garoto Tá E olha a cara dele, velho Putz grila, meu irmão Tá Vamos continuar aqui De boas Cara A gente pode dar água aqui pra galera Tá ligado? A gente tá cheia de água, velho A lixeira está cheia de De latas de sopa vazia E baldes nos cantos que estão bordando De... Deixa pra lá Ambos atraem insetos grandes E extremamente brilhantes As baratas não eram menores antigamente Vamos usar isso aqui Ou o veneno Vamos usar o veneno, tá? Ixi, Maria, mano É... Desviamos uma bela Certeira Quer dizer É... Se balas fossem enormes Cabeludas E com oito Pernas na cabeça brilhante Tá Como é que tá aí? Fadiga Com fome cansado De boas A que ponto chegamos? Os mantimentos estão acabando Se não cuidarmos De nós mesmos Ninguém vai falar Sabemos que a nossa visita É um abrigo Com a fechadura quebrada E pode haver mantimentos lá Bora, velho O que poderia dar errado? Não é mesmo? Voltou? Infelizmente voltou E não veio comida, né? Nós fomos... Nós fomos, pegamos o que precisamos E voltamos Tinha água só Que droga, meu irmão Ele tá machucado Aparentemente Tá com a perna machucada Cara, não vou dar Não, não vou Beleza Fadiga Com fome Beleza Tá de boas Vamos fazer a expedição A Mary e Jamie Podem ir Então Vamos dar um pouco De comida pra ela aqui Ela tá de boas Na verdade Tá? Eu acho que ela consegue O time não falou nada Mas quando ele estava Na superfície Ele arranhou a mão Num arame Em algum pedaço De metal Enferrujado A ferida está feia Precisamos tomar Previdência Cara, não Não vou nem dar comida Pra ele Não tem como, cara Vamos guardar o remédio Pra quem pode viver Tá muito calor aqui, gente Parece que eu tô no bunker Coitado Fome, doença Feridas Loucura Fadiga Tá, show de bola, velho Tá Vamos dar comida Pra mulherzinha aqui Que ela vai Na expedição E leva o machado I guess Sei lá Leva a lanterna Vai que se encontra Alguma coisa aí Adeus Estou batendo a porta Mano, olha o piá Como é que tá, cara Desidratado ou com fome Tá, agora nós temos que Dar água pra eles Nada de comida Na verdade Beleza E nada pro time, cara Um estranho Bateu a nossa porta Empurrando o carrinho É pra fazer comércio Comércio Cara Oferecer água Em troca de um lanterna Boi Scout veneno Baralho Sei lá, cara Duas águas Não, cara Eu não quero nada disso aí Então foda-se A gente não tá com tanta água Não, velho Mano, esse piá Tá vivo ainda, velho Que incrível, velho Tá, a gente perdeu O guia de escoteiros Aparentemente Hora de racionar Mantimentos Tá, como é que tá O pai de família aí Com fome Cansaço Tá de boa Tá Suseba Vamos dar água pra ele Por vida das dúvidas, tá É O gato está rosnando Para nós E para os nossos mantimentos Não sabemos Se gatos bebe em sopa Mas é a única coisa No menu hoje Ai, mano Precisamos decidir Se queremos dividir Nossa iguaria Não, não tem E o bicho vai dar treta, cara Vai dar treta aí, velho Tá Ficou só um chalecab aqui O time ficou louco de fome Quando viu que não tínhamos comida Suficiente Ele fugiu E não voltou mais Já era É A barriga de sete está roncando Beleza Fome Feridas Ele foi o gato que arranhou Mano Vai se fuder Esse gato, meu irmão Vai se fuder Eu vou comer Toda a comida que restou Aí, foda-se Meu amigo Mas o comunicado do governo O exército está Procurando uma evacuação E querem que todos os sobreviventes Se apressem Bora Mano, ficou louco o cara, velho Loucura Cansado Fadiga É Uma olhada no mapa E já conseguimos Outras informações necessárias Chegamos ao ponto imediato E deixamos uma mensagem Tá Toma água aí Tem nem que é pra tomar, velho Parece que Que conquistamos a confiança do agente Depois do nosso sucesso Na última missão Pois eles nos pediram Para dar mais uma coisa Devemos fornecer Latas de sopa ou garrafas de água Para um agente do campo Eles vão tratar de entregar Em troca recebemos Um tapinha no ombro E a promessa de um futuro melhor Cara A gente já tá A gente já tá Com o pé na cova, tá, galera Então não custa nada, velho Cara, a gente vai dar Toda a nossa água pra ele, velho Eu não acho que a gente Sobrevive muito tempo Então foda-se Vamos lá Concordamos em fornecer O que eles pediram Eles nos agradeceram Pelo senso de dever cível Que prometeram voltar Não vai voltar porra nenhuma, mano Eu só dei Porque a gente vai morrer mesmo Então foda-se Não custa nada Tentar, né, cara? Loucura, cansaço Beleza, tá de boas Continua Outro dia vimos uma lebra Batindo a porta Mas quando abrimos Encontramos apenas uma maleta Só vai Pode ser que dê ruim Mas vai Vixe, se machucou, velho Agora fodeu, né, mano O barulho veio lá de fora Só podia significar uma coisa Bandidos Mary Jane deve ter dado De cara com eles É bem provável Que ela não volte Caralho, mano O presente era uma armadilha Fodeu É, agora já era, gente Não tem como mandar a expedição Porque, né Só tem uma pessoa Putz, mano O melhor dia morreu, cara Eu esperava que ela fosse essa comida Mas, né Tá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, gente Sete, ferida Loucura Cansaço Tá de boas Tá sussa Vamos continuar Avançando os dias Cara, 40 minutos de vídeo, velho É demorado esse jogo mesmo Eu falo pra vocês Eu vou continuar dando água pra ele É o que resta, cara Pra dar É a única coisa que ele pode fazer Não tem mais nada pra fazer Eu começo a pensar que era um trovão Mas, na verdade, era uma ditas fortes da porta É, o que quer que seja Ou detesta a porta Ou gostava de determinado de ser atendido Vamos lá Não resta mais nada, gente A esperança é a última que morre Vai morrer Fim Meu Morremos Ou não Caralho, meu irmão Fomos levados da nossa casa Na calada noite E transportados para o que os agentes chamaram de bunker presidencial É incrível Tudo bem que as paredes são todas do mesmo tom de cinza Mas agora temos quase 2 metros quadrados a mais Para andar enquanto morremos de tédio O balde extra e o estoque de jornais também Não são de jogar fora No geral É certamente um avanço A vida aqui, sem dúvida Vai compensar o trabalho que tivemos Finalmente podemos sentar Relaxar E deixar outra pessoa esvaziar o balde Para variar Deu certo Sobrevivemos Assim, entre aspas Só sobreviveu o Ted E ele ficou louco, cara Uma pena O filho morreu no final aí, né, cara Mas Se a Mary Jane tivesse voltado Pelo menos, né, gente Caralho, mano Ela quase sobreviveu Se ela tivesse voltado Teria dado certo Bem, a gente conseguiu zerar Na primeira run, cara Incrível Fiquei impressionado com isso, cara Minha primeira vez que eu zero o jogo E foi em vídeo ainda, mano Muito da hora, cara Em 50 dias Gente, esse foi o jogo Eu espero que vocês tenham curtido Meu nome é Mercantus E até Até mais